Vamos ver, então, de um lado, patroa, baquizinha e Ana e Ravena. Agora são, né? A Ana e a Ravena. E agora vamos ver se a patroa aí vai ajudar, então, a baquizinha nessa trocação, família. Vamos ver o que vai rolando. Depois é 4x4. É nessa ordem, eu não sabia. Eu achei que era um 4x4, outro dia ia ser um 2x2, outro dia, entendeu? Eu achei que era assim, mas agora eu entendi o que ela quis fazer aqui. Então, tá bom, vamos ver, vamos ver. Tá legal, tá legal. A Aninha já chegando como? A Ana chega mandando sinal. Ravena frente já por ali, já vai se preparando, o gelo vai sendo aplicado. Patroa no chão fica. Eita! Vai a Ana pela finalização, Ravena está no chão também, o gelo vai sendo aplicado. Ana vai pra cima, não tem essa não. Busca ela, finalização, troca de kill. A Ana vai avançando. Agora ficando de um lado com o Baque. Eita! Rodopio tentando a sorte. Ana acaba sendo abatida.